E aí galera, beleza? Eu tô aqui pra jogar aquele joguinho de carangos, tá ligado? Que as pessoas usam e voam e chutam e se matam Como eu sou um cara muito foda no Rocket Leagues Eu vou tirar x1 com o pessoal Vamos ver se eu me dou bem Eu tenho 50% de chance de me dar bem 50% de chance de me dar mal Isso é óbvio Beleza, vai começar aqui a partida Filha da... Tô gravando aqui, mano Começar a partida aqui com o Flash Victor É o nome do cara que vai sentir a minha fúria, hein? Toma, otário! Não foi um gol bonito, mas pelo menos foi gol Vai, vai, pode chutar Pode chutar, amigão Que aqui eu sou o melhor goleiro do Brasil Eu sou o melhor goleiro Of the mundo, of the world The books on the table OpenEnglish.com Eu sou ruim Mas o cara é pior que eu O cara consegue ser pior do que o ruim Nossa, e esse dibre aí da vaca? Não, você vai, amigão? Você vai? Foi dibrado, cara Você foi troslado Na perna esquerda Ele tá parado Nossa Não Caralho, cara Me deu um chapéu, tipo, bolado Sai do meio Sai do meu caminho Ó o goleiro, ó o goleiro Ele tá parado Opa, cara Na perna esquerda Ele tá parado Puta Aqui não Desgraça Aqui não Aqui é pick save no bagulho, cara Chuta Valeu, o cara tocou pra mim Errou Eu errei Empurrei, maluco Desculpa, cara Cara, deve estar putaço comigo Puta Só esses dibre O goooool Noooool Que que é isso? O que eu tô fazendo? Tá parado Você tá pensando que vai fazer gol aqui no goleiraço? Tá pensando, cara? Pensando o que, tio? Mano, você não vai Fazer gol aqui Não adianta, amigo Ganhei Primeira partida GG 9x2 Beleza, vamos começar outra partida aqui E é com o Castiel O cara me deu um top Que isso, véi? Pra que me empurrar assim? Empurrei, maluco Coitado Ai, que triste Eu tô Eu me senti muito mal agora Por ter empurrado o cara Ó o cara Só batendo mesmo Vai se fudendo O cara tá putado Outro gol Outro gol Ó o cara Me chamou de lixo O cara saiu da sala WTF, maluco O cara me chamou de lixo E saiu Beleza, Castiel Nunca mais te assisto No Supernatural Nunca mais Na minha vida Terceiro oponente É o Ricassiano É nome legal Agora Pega No meu pé Chutei O cara defendeu Beleza Defendeu Suave, tranquilo Agora eu volto Agora ele vai chutar Eu, é a minha vez de defender agora Pode chutar amigo Pode chutar que é tudo nosso Poxa, não chutou não? WTF, motherfucker WTF O que que você fez, cara? O que que você fez? Beleza Beleza Chutei Só tô chutando E tô fazendo gol Só isso Aqui não Chuta que eu tô aqui Puta, eu bati no cara Foi sem querer Gente, sério Eu não tô batendo por querer Eu juro que foi sem querer Eu não fico batendo assim De propósito Vai, vai, vai Sai Caique O cara deu rage kit Puta que pariu, mano Eu quero jogar, porra Eu só brinco mesmo Que eu sou bom Mas tipo, mano Eu não sou bom, tá ligado? Mas também eu não me considero Um cara ruim Eu jogo pra me divertir E eu acho que É essa a essência de jogar Por que que eu tô falando isso? Porque Tem muita galera Ah, você não joga bem, cara Você não faz gol da hora Mano, eu jogo pra me divertir Mas também eu não sou lixo Eu consigo jogar Eu sou bonzinho Eu consigo fazer gol Se você quer mais vídeo De Rocket League Deixa o like aí Pra me apoiar Pra eu ver Se vocês querem No rolê Beleza Quarto oponente É o Lordinho Kral Kral Lordinho Kral Kral Você chega na mina E Kral Tá ligado? Já fiz um gol, mano Que porra é essa? Vai lá Kral Kral Chuta essa bolita Que eu tô aqui no gol Não vai chutar não? Puta, os caras não chutam, hein, mano É incrível, hein, mano Se não chutou Eu chutei Coitado Ele saiu pra chutar Não dá Não dá o que, amigo? Vai, Kral Kral Tô confiando em você, Kral Kral Vai, faz o gol, Kral Kral Porra, Kral Kral Me chamem agora de Kaique Kral Kral Brinks Beleza, Kral Kral É nóis Beleza Agora o Kral Kral Vai chutar O que é isso? Vai me dar um passe agora? É isso mesmo? Sai daqui, animal Saiu Deu o resquite de novo Pô É isso Muito obrigado por você ter assistido A esse vídeo É Eu quis jogar um jogo diferente Porque eu gosto de jogar Rocket League Eu não chego a ser um mito Mas eu consigo ganhar Muito obrigado por você ter assistido Deixa o seu like aí se você quer mais Rocket League no canal Se inscreva no canal Se você não é inscrito Divulga o canal Para os seus amigos e friends Tá ligado? Até o próximo vídeo